. 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 Hoje sou um cara mais Melhor do que Melhor do 6 Mas acho que eu tenho Mais conhecimento De formação De formação Que lindo que a conduz a caina De formação